Campeão 14 vezes pelo circuito italiano, Rafael Agulha foi um dos atletas que participou do primeiro jogo inaugural da quadra de beat tênis em Tubarão. Na verdade o beat tênis nasceu nas praias da Itália na década dos anos 80, chegou no Brasil tem 8 anos e pelo fato de ter sido tenista achei o esporte muito democrático e por ter praticado tênis durante muitos anos da minha vida, algumas semelhanças e algumas adaptações no caso e hoje em dia eu troquei realmente o tênis pelo beat tênis. O projeto da quadra foi aprovado pela Federação Catarinense Brasileira do Esporte. O local também conta com todo o suporte para os jogadores e torcedores da modalidade. Pelo menos 30 mil reais foram investidos no empreendimento. Mas graças a credibilidade de quem joga esse esporte conseguimos quase 95% de patrocínio para construir essa quadra que ficou a nível, como a gente pode dizer, top para jogar. A ideia surgiu pela participação e resultados positivos dos brasileiros nos campeonatos em nível mundial. Além disso, a inauguração da quadra tem como objetivo o desenvolvimento do esporte na região. Voltando do campeonato mundial em Torres, conversávamos entre os atléticos de Parão que foram representados nesse mundial, que foram muito bem, e que nós, mesmo sem uma quadra, a gente estava conseguindo bons resultados a nível mundial, estadual e nacional. Então, com uma quadra, a possibilidade de aumentar esse número de praticantes e bom resultado aumentaria. Obrigado.